No ano passado, por causa da pandemia, os departamentos de trânsito pararam de emitir as multas. Mas isso não significa que essas infrações foram perdoadas. Nós vamos para a redação da PUC-TV com o repórter Wesley Almeida, que vai falar um pouquinho com a gente sobre esse assunto, né Wesley? Quem quis bancar o esperto aí e se aproveitar desse momento, vai se dar mal. As multas vão chegar, né? Na verdade, já estão chegando, viu Renato? Boa tarde para você e para quem está acompanhando o TJ Goiás. Muitos motoristas que cometeram infrações aí entre fevereiro e novembro do ano passado já começaram a receber algumas multas. Pelo menos isso é o que diz o departamento de trânsito. Segundo a Secretaria de Mobilidade, mais de 702 mil notificações de multas serão entregues a esses motoristas. Isso vai acontecer de forma gradual e cronológica. Isso quer dizer que quem cometeu ali uma infração em março do ano passado vai receber a notificação antes do que uma pessoa que cometeu uma infração em abril, por exemplo. E aí surgem algumas dúvidas. A primeira delas é com relação ao prazo para recorrer. Quem recebeu a multa lá do ano passado pode recorrer normalmente? Vamos conferir. Com relação aos recursos, prazos para recursos, eles vão seguir o mesmo cronograma, a mesma legislação que sempre existiu. Portanto, a partir do recebimento da notificação, o infrator tem até 30 dias, caso queira, para fazer a sua manifestação, fazer a sua contestação. Então, os prazos de lei serão seguidos novamente sem nenhuma alteração. Bom, e como todo mundo já está sabendo, nessa semana a gente voltou a conviver com medidas mais severas de isolamento, mas ainda não tem nenhuma posição do Denatran sobre uma possível nova suspensão de envios de notificações. Portanto, a partir de agora, todo mundo que cometer alguma infração vai receber a multa no tempo normal e também vai ter esse prazo de 30 dias a partir da data do recebimento para recorrer, viu Renato? Valeu Wesley, obrigado pelas suas informações aqui com os nossos telespectadores, mas vale lembrar, né, quem não quer levar a multa é só seguir a legislação de trânsito. Boa tarde, bom trabalho. Com certeza, uma boa tarde para você e para todo mundo. Boa tarde.